Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro. É com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos vocês votos de muita paz, que vocês estejam bem em seus lares. E hoje é um dia muito especial. Está aqui conosco a nossa querida amiga Adriana Vilar, direto de Roma, para conversar sobre Francisco de Assis, sobre o perdão de Assis, esses movimentos da alma que tanto tem a nos ensinar. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Oi, Sheila, obrigada. Oi para todos os amigos e amigas, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Sheila, eu estava morrendo de saudades de voltar aqui. Nós também. Nós também, estamos com saudades de vocês. E é sempre muito gostoso, muito bom falar de Francisco. Ainda mais falar de perdão, não é? É, sim. Eu acho que acompanhou a vida inteira de Francisco esse perdão, não é? É. Adriana, para a gente começar o nosso programa, você teria uma leitura para a gente, trazendo Francisco logo de início? Sim, tem o capítulo 32 do livro Espelho da Perfeição. O título do capítulo é como um pobre, por virtude das esmolas de Francisco, renunciou às injúrias e abandonou o ódio ao seu senhor. Então, aqui a gente vai falar de perdão, né? Diz assim, Em coli, no território de Perugia, Francisco encontrou um pobre que outrora conhecera no mundo e disse-lhe, Irmão, como vais? Mas ele, de ânimo encolarizado, começou a proferir injúrias contra o seu senhor, dizendo, graças ao meu senhor, a quem Deus amaldiçoe, encontro-me muito mal, pois tirou-me tudo quanto possuía. Vendo Francisco que ele persistia em ódio mortal, teve piedade da sua alma e disse-lhe, Irmão, perdoa o teu senhor, por amor de Deus, para libertar a tua alma e é possível que ele te restitua o que te levou. Aliás, com os teus bens, perderás também a tua alma. Mas ele respondeu-lhe, Não posso pensar sequer em perdoar-lhe, enquanto não me restituí o que me roubou. Francisco retorquiu-lhe, Olha, dou-te este manto e peço-te que perdoes ao teu senhor, por amor de Deus. Logo se suavizou o coração deste homem, que, tocado por tal gentileza, renunciou às injúrias para com o seu senhor. Conta pra gente o que significa esse perdão de Assis. Então, a gente está agora no mês de agosto, né? No dia 2 de agosto é celebrado o perdão de Assis, porque teve um acontecimento muito importante na vida de Francisco, na porciúncula, né? Bom, era uma noite de julho de 1216. Francisco estava na porciúncula, muito triste, em crise. A sua ordem estava se desviando daquela proposta inicial que Francisco tinha começado o movimento, e Francisco entra em forte tentação, porque está triste com todas as discussões entre os frades e tudo mais. E aí, Francisco, qual é a tentação dele? Ele pensa em abandonar tudo. Voltar... Ele ainda era jovem, ele podia casar, ter filho, voltar a trabalhar com o pai dele, né? E aí, para que ele ficar, permanecer lutando por um ideal que estava sendo deturpado, modificado, esquecido? Não tinha sentido, né, para ele. Então, ele fica nesse dilema entre escolher as alegrias do mundo, porque se ele voltasse à vida de antes, ele ia ter alegrias fáceis, né? Tudo ia ficar mais simples, vamos dizer assim, teoricamente, né? Ou continuar naquela busca pela própria transformação espiritual. Então, Francisco, assim, para mudar de foco, sair daquela angústia, o que é que ele faz? Ele tira a sua roupa e se joga em alguns arbustos que estavam ali ao redor da porciúncula, né? E naquele instante, os espinhos que cortaram a pele de Francisco, né? Ficavam gotas de sangue nos espinhos, eles desapareceram. E as gotas de sangue se transformaram em rosas, dando a Francisco uma clara mensagem, né? Francisco percebe imediatamente que o mundo, sim, pode oferecer rosas. Mas, na verdade, a gente colhe espinhos. E a busca espiritual, ela parece oferecer espinhos. Mas, na verdade, nos ajuda a colher as rosas. Então, Francisco, né, vai em êxtase. Ele tem plena certeza, naquele momento, de que ele precisa continuar fazendo o que ele tem feito até aquele momento, né? Imagina você passar por uma experiência dessa. É uma coisa que a gente não consegue nem imaginar, né? O que a gente poderia interpretar, até mesmo como um símbolo, a rosa e os espinhos nessa experiência vivida por Francisco de Assis? Bom, Sheila, eu acredito que, se ele voltasse à vida de antes, sendo atraído pelas rosas da felicidade rápida, fácil, né? Ele não estaria isento de lutar contra a sua dualidade, aquela que todos nós temos, né? E ele poderia, tranquilamente, voltar a participar das guerras, por exemplo. Esses seriam os espinhos, porque, com os erros, as dores seriam inevitáveis. Não vamos esquecer de que ele queria abandonar a busca pela transformação íntima. E a vida que ele tinha antes, né? Aquela vida de antigamente iria continuar convidando ele a posicionamentos de luta, a posicionamentos anti-evangélicos. O evangelho pede o abandono de todas as armas e nos faz compreender que a única luta digna de ser vivida é aquela em que combatemos as nossas próprias sombras. Mas, como abandonar todas as armas nesse mundo de feras, né? Ele ia se colocar ali novamente. Esses são os espinhos que Francisco tinha que enfrentar para que, mais tarde, ele pudesse colher as rosas perfumadas da vitória no espírito, né? Enfrentar as feras sem armas. Esses são os espinhos. Mas as rosas é a vitória no espírito. Porque a gente sempre vence no espírito quando abandonamos a nossa vontade, né? E abraçamos a vontade de Deus. São aqueles espinhos provenientes do ego, provenientes da vaidade, né? Que nos levam a essa luta. Então, por que a gente vai escolher os espinhos se a gente puder colher as rosas, não é mesmo? Exato. E aí, o que acontece, então, depois que esses espinhos se transformam em rosas? Como é que se dá, então? Bom, Francisco, logicamente, vai em êxtase e entra na porciúncula para agradecer, né? Fazer a sua oração. E lá o fenômeno continua. Ele vê Maria, vê o Cristo e vários anjos. Francisco, naquele ímpeto, naquela alegria, ele quer compartilhar aquele momento de alegria, aquela descoberta dele, né? Que é para toda a humanidade. Então, o que é que ele pede? Ele faz um pedido, assim, bem franciscano. Ele pede para que todo aquele que ali na porciúncula chegasse, fizesse a sua oração pedindo perdão sincero por todos os seus erros, que pudesse receber o perdão do Cristo. Cristo diz que, sim, é um pedido enorme esse que Francisco está pedindo, mas ele é um homem digno de coisas bem maiores. Concede, mas diz para formalizar tudo, né? Ele tem que ir até o Papa e pedir que o Papa conceda a indulgência plenária. Esse é o nome que eles dão na igreja, né? Para aquela igrejinha. Na época, para receber a indulgência plenária, você tinha que ser pelegrino a Compostela, Santiago de Compostela. Tinha que ser pelegrino a Roma, em Roma. Tinha que participar das cruzadas. Então, o pedido de Francisco de pedir algo assim tão grande ao alcance de todos numa igrejinha pequena, pobre, né? Era um pedido muito inusitado. Então, o Papa fica assim, os cardeais também, né? Como assim? Mas Francisco insiste. Ele diz, eu estou aqui, né? A pedido do Cristo. O Papa, então, lhe confere. E Francisco vai embora, radiante. Aí o Papa diz, não, peraí, calma. Por quanto tempo você quer esse perdão, né? Aí Francisco diz, eu não vim aqui pedir tempo. Eu vim aqui pedir almas. Aí o Papa fica assim, diz, tá bom. Qual é o dia da festa da igrejinha da Porciuncola? Santa Maria dos Anjos. Aí ele diz, é 2 de agosto. Esse pedido, essa indulgência vai ser pra sempre. Mas só vai valer no dia 2 de agosto. Francisco aceita. Porque, na verdade, ele sabia que o seu pedido já tinha sido concedido pelo alto, né? E que não importava dias. Hoje, como hoje, esse pedido, esse perdão, ele não é só restrito à Porciuncola, mas todos os santuários franciscanos do mundo têm esse, digamos, esse poder, né? Do perdão. E não somente no dia 2, o ano inteiro. Agora, logicamente, né? A festa continua sendo feita. É bacana, né, Adriana? Porque Francisco é o irmão mesmo, né? É o poverelo. Que ele não pensa só nele, né? Isso mostra a alma, assim, tão edificante, o espírito de escola que Francisco era. Porque Jesus, quando pergunta pra ele o que você quer, ele pensa no próximo, ele não pensa por si mesmo. Ele pede o perdão pra todas as almas. Mas isso, realmente, quando que a gente pensa no outro, não é? Então, toda a vida de Francisco é um ensinamento pra gente. E aí, fala. Se eu fosse Francisco, eu tinha dito, senhor, arruma a cabeça desse povo que tá dizendo, é minha ordem. Aí nós colocar aqui, mas a nossa vaidade, não é? Imagina o Francisco diz, não, esse banquete, assim, que eu tô aqui presenciando, eu quero que todos participem. Que todos sintam, que todos participem. E sinta essa alegria de estar com Jesus, não é? E receber esse perdão. E aí a festa continua? Essa festa exige até hoje, do perdão de Assis, dia 2 de agosto? Até hoje, o mundo inteiro, dia 2 de agosto, né? Festeja como símbolo, vamos dizer assim, né? Desse acontecimento aí importante na vida de Francisco. Mas vale a pena, Sheila, a gente salientar que o perdão, ele não é esquecimento dos nossos erros. É, a gente pergunta isso, né? Mas é uma nova oportunidade pra que a gente possa mudar a nossa conduta. Isso. Porque a partir do momento que a gente tá sinceramente arrependido, significa que nós não iremos fazer, né? O mesmo erro. Então, assim, não é uma magia, né? Chegar lá, ó, eu tava com a veste suja e agora tá cândida instantaneamente. Não, né? A gente sabe que não é bem assim. A trajetória é lançada, ela tem o seu percurso, mas, né, a gente tem uma oportunidade pra mudar as nossas vidas, nossos caminhos. E até mesmo porque quando a gente fala em perdão, a gente lembra da falta. Então, quando a gente pede o perdão, automaticamente você vai lembrar dos teus erros, das tuas faltas. E isso faz com que a pessoa seja levada a uma reflexão, né? E pra mudança. Porque se Jesus está me perdoando, né? Ou seja, está me dando uma nova oportunidade, um novo caminho. Porque ele é o guia, né? Ele é o modelo e guia. Ele é o caminho, a verdade, a vida. E Francisco veio exemplificar o caminho de Jesus. Então, não é que a gente vá ter todos os nossos erros apagados. Não é o esquecimento dos erros, não é? Mas são novas oportunidades de reerguimento pra gente seguir no caminho do mestre, né? Exatamente. Eu estava até refletindo, Sheila. Se a gente... Essa frase que você falou aí agora, eu me lembrei da reflexão que eu estava fazendo. Eu nem ia falar. Mas agora... Você falou, ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu digo, essa frase, se a gente colocar no campo do sentimento, o que poderia ser o caminho, a verdade e a vida? E eu pensei assim, que poderia ser muito bem, poderia ser o perdão. É. Porque o reino de Deus, ele é feito de unidade, né? É. E sem o perdão não existe unidade, não existe paz, não existe harmonia. E o perdão também nos liberta. Porque quando a gente pede o perdão, nós também nos perdoamos. Então, a gente sempre lembra de outros espíritos de escola que estiveram com a gente, como Pedro, como Maria Madalena. que erraram ali. Pedro, ele viveu com Jesus e o negou três vezes. E ele não ficou paralisado na culpa. Ele foi o grande trabalhador do mestre. Paulo de Tarso. Imagina o Paulo de Tarso. Quem sou eu para atacar e não perdoar o meu próximo? Então, é uma passagem repleta de ensinamentos, né? Aquela leitura inicial, quando Francisco diz perdoa, ele não está dizendo por causa do patrão, do senhor. Ele está dizendo para você não perder a tua alma. Perdoa, né? É por você, em primeiro lugar. Não é pela pessoa que te maltrata, que te contradiz, que te contrasta, né? E mesmo Francisco tendo uma resposta, assim, importante, e tendo compreendido naquele momento de ajuda divina, qual o melhor caminho a seguir? Francisco continuou tendo crises, com vontade de abandonar tudo, depois disso tudo que aconteceu com ele? Ele queria continuar abandonando tudo ou ele mudou um pouco de conduta? Primeiro, eu acho que Vamos organizar aqui a minha... Essa pergunta é ótima, né? Na verdade, Francisco teve essa crise em 1216 e ela foi a primeira de muitas outras. Eu agora que vou mais além, Sheila. Eu vou pegar um apanhado aqui de vários momentos da vida de Francisco para a gente tentar descobrir qual é a importância do perdão. Ele teve essa primeira crise, E as biografias falam de mais quatro crises, mas eu acredito que ele deve ter tido inúmeras outras. Vamos dizer que essas foram as quatro mais importantes que deram uma resposta, assim, mais profunda, né? Ao ânimo de Francisco. E, embora ele tivesse, assim, respostas claras à ajuda do alto, era evidente, ele voltava a cair na mesma crise, na mesma tentação de desistir de tudo e voltar para a vida de antes. Como assim? Se um homem, né, da altura de Francisco voltava... Naquele momento, ele saía da crise. Tinha uma resposta concreta. Ele saía da crise, mas era uma ferida que não cicatrizava nunca. Sangrava. Todas as vezes que alguém desvirtuava a proposta originária do movimento que ele tinha dado início. Então, quais foram essas crises? No livro Sabedoria de um Pobre, de Alois Leclerc, ele vai relatar uma outra crise muito profunda, durou meses, né? E foi, assim, em torno de Francisco ter voltado da palestina. Então, seria 1220, mais ou menos. Francisco, ele vai para aquela reunião que eles têm todos os anos. Quando ele volta da palestina e vê toda a confusão que está armada, e ele vai para essas reuniões que se chamavam capítulos, né? Capítulos. E ele percebe que os frades não estão mais em sintonia com a proposta dele. E lutar para fazer eles mudarem de ideia seria perda de tempo, perda de energia. Francisco renuncia de ser o ministro-geral da Ordem e vai para um eremitério. O livro não fala qual é o eremitério, né? Ele vai para um eremitério para tentar sair daquela crise. Mais uma vez, ele combate contra aquela vontade de abandonar tudo. Passa um inverno inteiro nesse eremitério. para tentar sair daquela crise. Enfim, ele não consegue encontrar de novo aquela paz e aquela alegria. Acontecem outras coisas que aumentam a dor dele, tipo o freio fino fica observando Francisco sempre triste e diz, nossa, isso aí eu acho que eu me enganei, pensei muito rapidamente que ele fosse um santo, mas um santo não ficaria assim nesse estado de apatia, de estagnação, de tristeza que está Francisco. será que eu não teria que mostrar como é que se comporta realmente um verdadeiro santo? Então, o filho, ele abandona a ordem, né? Ele sai sem dizer nada. Como ele era um homem de oração que gostava de fazer momentos de solidão, tudo, ninguém desconfiou de nada. Mas aí, um dia, Francisco esbarra com ele na floresta, ele sai correndo apavorado como se tivesse visto um bicho e aí Francisco diz não. Aí tem alguma coisa que não, né? Que não enquadra. Então, quando ele vai perceber que o fim não quer mais participar da ordem, não quer seguir os caprichos, as fantasias de Francisco e prefere ter uma vida eremítica, né? Porque ele é muito mais fácil se salvar daquele modo do que ficar atrás de Francisco. Aquela é uma dor que se adiciona à dor que ele já está sentindo, né? É. E a gente percebe também que quando você se coloca como influenciador de massas, né? Como era Francisco, você não tem o luxo, você não pode se permitir de longas crises de escuridão, né? Francisco estava atravessando a noite escura da alma e aí um dos seus amigos da primeira hora o abandona, né? Tão difícil. Francisco ficava querendo saber quem é que estava querendo roubar a sua família. Ele ficava indignado, se sentia abandonado. Francisco pede para... Era Páscoa, né? Então, Francisco... O que é que ele faz? Na quinta-feira eles faziam tipo uma missa, né? E depois eles faziam a confraternização, tipo uma ceia, a santa ceia. E Francisco queria muito que Rufino participasse. Então, ele pede para Freilião ir buscar a Rufino. Aí Rufino diz, eu não vejo sentido de eu ir participar dessa confraternização se eu deixei o movimento, né? Diga a Francisco que eu não tenho nenhuma intenção, eu vou ficar aqui fazendo a vida dos eremitas, que eu ganho mais fazendo isso do que ficando indo atrás das ideias dele. aí Francisco fica naquela tristeza, manda Frei Silvestre atrás de Rufino e Rufino nada. Sabe uma pedra que ele estava sentado em cima? Do mesmo jeito, ficava Rufino lá imóvel, não tinha quem tirasse ele dali. Começam a missa, Francisco não se dá paz. Rufino então ele abandonou, mas ele não criou uma nova ordem, nada disso, ele ficou solitário, ele ficou à parte. Porque quando ele teve aquela coisa lá de dizer, será que não seria eu que deveria mostrar como se comporta um verdadeiro santo? Aí ele ouve uma voz que diz, ó, Francisco tá errando e tá levando um bocado de gente pro inferno junto com ele, tudo salva tua alma, vai fazer a vida dos eremitas e não vai dizer pra ele não que ele ainda pode te seduzir. Entendi. E aí Rufino, por isso que ele saiu correndo. Ah, entendi. Ele ouviu a voz e acreditou na voz que ele estava ouvindo, né? Ah, ele era... Muito amiga essa voz, hein? Quando alguma voz fala assim, nos inspira ao separatismo, gente, pode desconfiar, hein? É, pode desconfiar que o mais é essa. Porque a lei de Deus é inclusiva, não é isso? Então, antes do momento da comunhão, ele chama um terceiro frade e diz, vai lá chamar Rufino. Rufino não vem. Acaba a missa, Francisco sai pra chorar. Porque, como assim? se um dos seus primeiros companheiros, aquele da primeira hora, abandona ele, o que seriam desses outros que nem vêem e tenham visto? É. É, como é que ele poderia? E Rufino, ele era primo de Clara, ele era amigo de Francisco, das farras, da juventude. E, Adriana, tô lembrando aqui também de Jesus, que ele fala assim, nenhuma ovelha será perdida. Então, você vê que ele vive em si o evangelho a todo momento. Se uma ovelha se perdeu, ele não vai sossegar enquanto não trouxer aquela ovelha de volta, né? Exato. Aí, o que é que o Francisco faz? Ele vai lá pessoalmente atrás do Rufino. Vai lá pessoalmente buscar a ovelha dele. Aí, Rufino, quando vê, Francisco fica meio assim, né? Aí, Francisco diz, por que, Rufino? Por que você não veio ficar com a gente? Aí, ele diz, ô, Francisco, eu já disse. Aí, repete tudo que eu já falei aqui, né? Que ele prefere fazer a vida que ele foi inspirado por Deus, que ele tem que fazer o caminho dele é aquele de viver só em oração, longe dos homens, longe de tudo. E que ele não quer ficar seguindo as fantasias de Francisco. Aí, Francisco diz, mas Deus está onde estão os teus irmãos, né? E aí, ele diz assim, na quinta-feira santa, Jesus quis estar com os seus apóstolos, então, pelo menos hoje, Rufino, pelo menos hoje, venha ficar na nossa companhia, venha comer junto com a gente, né? Aí, ele diz, já que você está insistindo tanto, né? Eu vou. Mas, olha, Francisco, eu não desisto do meu intento, a minha, meu destino é esse, eu vou voltar para cá. Francisco, tá bom. Aí, no jantar, no almoço, eu não sei, na ceia, na refeição deles, que o livro não especifica, Francisco se senta junto de Rufino, trata ele como se nada tivesse acontecido, como se Rufino nunca tivesse saído dali, não tem nenhuma, né, discordância. Ele fica muito tocado com aquele recebimento de Francisco, né? Mas, não demonstra. E aí, o que é que acontece? Ele, a um certo ponto, escurece a face, dá tchau para todo mundo e vai embora. E Francisco fica olhando, seguindo ele com o olhar, abre os braços e fica esperando, sabe aquela esperança, assim, de que Rufino olhasse para trás e encontrasse aquela imagem de Francisco com os braços abertos, esperando, querendo dar um abraço nele. E aí, Rufino nada, não vira para trás. Francisco ainda permanece por um pouco de tempo com os braços abertos, até que os braços caem pesados de tristeza, né? E Francisco fica com aquela angústia, né? Ele fica querendo saber quem está querendo destruir tudo aquilo, né? Ele se sente abandonado. E aí, ele, na sexta-feira santa, ele vai fazer a sua reflexão, a sua oração, sozinho, ele se distancia do eremitério, né? E recita o salmo que o Cristo recita na cruz. O pai, porque me abandonaste. Aliás, esse salmo é muito belo. Eu li o texto inteiro, né? E Francisco vai lendo esse texto e, à medida que ele vai lendo, ele vai penetrando naquela sensação do Cristo, né? Ele vai sendo invadido por uma sensação de abandono, de fracasso. Aliás, são 15 anos de dedicação a uma forma de vida que ele vê sendo, assim, destruída, deturpada. e, aí, nesse momento, ele percebe que está olhando a dor do Cristo por dentro. Sim, ele é, assim, ele não mais olha a dor do Cristo como espectador, mas ele vive a dor do Cristo, né? E, nesse momento, ele se sente dolorosamente um com o Cristo. Essa é uma outra experiência muito forte. E, como a gente pode perceber, né, Francisco, com todo aquele processo de dor naqueles meses, ele, é como se ele preparasse o campo, o campo íntimo dele fosse arado, com a, com a enxada, enfim, o campo fosse estado preparado para que brotasse uma nova semente, né? E, aí, passa o nome da paixão do Cristo, tudo acabou, a paz, né, desce sobre ele. E ele volta radiante para o Eremitério. Quando chega lá, Freilion olha para Francisco e diz, Francisco, mas como assim, né? Te vejo tão radiante. ele diz, olha, hoje no meu céu brilha um sol luminoso e uma cotovia invisível canta apaixonadamente a vitória do Espírito. Né? Então, Francisco, naquele momento sai da noite escura da... Nossa, a fazendo ele lembrar Paulo de Tars quando ele diz que não sou eu mais que vive é o Cristo que vive em mim, né? Ele está nesse momento também sentindo o Jesus dentro dele, né? Muito lindo. E aí não tem como não se alegrar, né? É. Esse é um caminho, né? Que é um destino... De todos nós. Tá óbvio pra todos nós, né? E aí a cotovia canta. Canta no São Francisco no céu interior, né? Até esse momento, então, Rufino abandonou mesmo, não voltou? Fala com o Frelião, entra no oratório, vai fazer uma oração, não é? E alguém toca assim no ombro dele e quando ele olha é Rufino, é Rufino. Aí ele diz, Rufino, aí se levanta, dá um abraço nele, finalmente, aquele abraço tão esperado, né? E Rufino diz, Francisco, eu voltei, mas eu queria lhe dizer logo que eu tinha voltado, mas quando eu estiver pronto, eu quero conversar com você sobre o porquê, né? desse distanciamento. E aí Francisco abraça ele e vai, né? Dormir feliz. Quer dizer, Francisco faz o seu processo íntimo e Rufino também faz o seu e se reencontra, não é bom? E aí depois vai ter todo um diálogo entre Rufino e Francisco, ele vai explicar o porquê. E aí, essa foi uma crise em torno, então, foi a primeira, 1216, 1220, em 1224, ele vai ter uma outra crise relatada pelos biógrafos, né? Francisco, novamente, desconsolado, com o rumo da ordem, vai para o Monte Alverne, dessa vez o Eremitério é nominado, né? Ele vai, ele ia sempre, porque lá é como, é 2.400 metros de altura, esse Eremitério, muito frio, pensa, Sheila, que eu fui lá em julho, durante a noite, e é frio. É, para as pessoas que quiserem dar uma olhada na internet, vale apelir, lindíssimo, né? O Monte Alverne, escreve Monte Alverne, na Itália, que tem as fotos belíssimas, muito alto. Lá é muito alto, Sheila, né? É 2.400 metros de altura, então eu fui lá em julho, eu dormi lá, porque pode dormir, né? E durante a noite é muito frio. E Francisco ia no período do verão, agosto, máximo setembro, ele fazia esse jejum de São Miguel, e depois voltava. Então Francisco vai lá, fica, ele, ele, é, pede para Freilião, ele queria gritar sua dor. Então ele diz, Freilião, eu vou me distanciar o máximo possível e eu vou lhe chamar. Se você me ouvir, responda, né? Até não ouvir mais. Quando não ouvir, eu vou ficar ali. E assim faz. Quando Freilião, ele diz, você vem uma vez por dia, me traga pão, basta. E Freilião ia lá uma vez por dia, entregava um pedaço de pão para Francisco. E ele fica... É uma caverna, né? Que ele ficou, não é? Sim. Ainda tem lá hoje a capela dos estigmas, o local onde aconteceu, né? Os estigmas. E aí Francisco, nas suas preces, ele pede a Deus para poder experienciar o amor e a dor do Cristo no momento da sua paixão. Isso ele já tinha experienciado bem naquela sexta-feira santa, né? de 1220. Mas ele pede nas suas preces isso continuamente até que no dia 14 de setembro ele vê um serafim de seis asas que, segundo as fontes, né? Lhe imprime as chagas do Cristo. Francisco não quer mostrar as chagas para ninguém porque ele sabe que ia ter, né? Um movimento assim, maior e ele preferia ficar na sua simplicidade. E Adriana tem uma passagem também que fala que Frei Leão assistiu os estigmas, né? Ele ficou muito preocupado com Francisco e tem até umas pinturas que aparece Frei Leão assim, meio de canto olhando e ele fica assustado, ele presenciou esses estigmas, não foi? Isso, ele desobedeceu Francisco, né? E ele ficava espiando e diz que ele presenciou vários êxtases de Francisco, né? Dizem que esse processo dos estigmas ele não foi feito em uma noite só, em um momento só, mas foi ao longo daqueles 40 dias. Vários êxtases vivenciados por Francisco, né? E foi um anjo, Você disse que foi um ser afim, foi um anjo, seis asas, né? Seis asas que aparecem para ele e algumas pinturas mostram o rosto de Jesus, o ser afim, né? É, sim, sim. E aí as marcas do Cristo nas mãos, né? No peito e nos pés também. As cinco chagas que foram feridas que nunca mais se fecharam, né? Não, nunca mais se fecharam. Isso. A historiadora medieval Chiara Frugoni, ela fala que no momento lá também da paixão de Cristo, ele também vê esse ser afim e que o ser afim o conforta e que Francisco, não, Jesus, naquele momento entrega, se entrega à vontade de Cristo. Ah, sim, verdade. Eu não sei de qual fonte ela tem esse relato, né? Eu estou falando por ouvir dizer. Sim, ele vê um ser afim. Só não sei se é o mesmo de seis asas, mas ele teria visto também. E aí diz que o processo de Francisco é o mesmo porque ele também vê o ser afim que o conforta e naquele momento Francisco entrega não só a si mesmo, mas entrega também o futuro da ordem, o futuro do movimento franciscano, à vontade e aos cuidados de Deus. Para ela, o significado das chagas mais profundo é esse movimento da alma de Francisco. É, o movimento da alma, isso. Mas basta aí, agora quem faz a pergunta sou eu, Sheila. Para Francisco entregar tudo nas mãos de Deus para fechar essa ferida no seu coração? É, o trabalho inteiro é nosso, né? O movimento da alma somos nós que fazemos, né? Essa foi a última crise dele e todas elas que você contou até agora não deixaram nenhuma dúvida que o Francisco seguia seu caminho, né? E que é aquele que continua firme seguindo o Cristo, seguindo, vivenciando, procurando seu exemplo realmente vivo do Evangelho, né? O que você estava falando para que Francisco pudesse curar essa ferida no seu coração de uma vez por todas para que ele não passasse mais por nenhum processo de crise? Bom, depois que ele sai do Monte Alverne, né? Acontece mais algumas outras coisas no movimento que ele vai em crise novamente. Então, ele já estava muito doente, debilitado e ele passa uns 40 dias aos cuidados das irmãs Clarices em São Damião. E mais uma vez, ele se encontra em meio a muitas dores físicas, né? Devido às várias doenças que ele colecionava, né? Mas não era só isso. ele enfrentava também dores morais, do abandono, pois, como Francisco não mudava no seu posicionamento, os novos frades começavam a dizer que ele era desumano, que ele era radical, que ele não compreendia as necessidades de cada um, enfim. Francisco estava vivendo uma imensa solidão, a mesma solidão que ele viveu no início da sua missão. mas aquela solidão ele tinha escolhido e essa de 1224, né? Alguns historiadores dizem 1225, ele foi obrigado a viver sem ter escolhido, né? Ele estava se sentindo abandonado pela sua família franciscana. Esse era o estado de espírito em que Francisco se encontrava. Além do mais, conta aí as lendas que tinham os ratos que incomodavam ele, não permitiam que ele dormisse, enfim. Francisco, então, entra em prece e na sua prece ele ouve aquela doce costumeira voz que seguiu ele, né, nesse seu percurso. e essa voz amiga diz que se ele suportasse as enfermidades e tribulações em paz, ele seria coroado. Enfim, essa voz lhe prometia a sua salvação, o reino dos céus. Imagina, pode ser que ela tenha dito assim, levanta a alma, a tua dor está vencida. E, Francisco, nesse momento vai em êxtase, faz uma retrospectiva da sua vida e pensa o que importa se eu ganhei ou perdi, se eu estou bem ou mal, se eu sou rico ou pobre, se eu sou amado ou amaldiçoado, se tu estás aqui, senhor, né? E agora aqui a gente pode perceber que Francisco nesse momento se liberta das suas crises. Ele cura a sua ferida, por quê? Porque ele faz o movimento do perdão, ele perdoa aqueles que estavam roubando a sua família. E aqui a gente une o princípio, a primeira crise, com a última crise. Na primeira crise ele pede para que o Cristo perdoe todo aquele que lá chegasse na pós-ciúncula, né? Sinceramente arrependido dos seus erros, mas nessa última crise é Francisco quem tem que perdoar e deve conceder um perdão incondicional, que ninguém chegue lá arrependido do que está fazendo, mas o perdão é incondicional, sem condições. Então, assim, a gente pode concluir, vamos dizer assim, que não bastava que Francisco entregasse o destino da ordem ou o seu próprio destino na direção divina. Era preciso também que Francisco participasse do movimento, perdoando todos aqueles que estavam destruindo a ideia originária do movimento franciscano. E eu vou lhe dizer, viu, Sheila, que assim, tudo está certo, porque o ideal, quando ele desce na terra, ele desce ao nível evolutivo em que a gente se encontra, senão a gente não consegue compreender além. E Clara teve um papel muito importante também, nesse perdão, nesse entendimento, para que ele aceitasse o livre-arbítrio das pessoas, a vontade das pessoas. Isso, isso, no livro sempre a sabedoria de um pobre, vai ter um capítulo, só falando do diálogo dele com Clara, né? Então, assim, essa é a importância do perdão, é o encontro com a paz íntima e a cura de todas as nossas dores, para que assim a gente supere todas as nossas crises. Finalmente, ali, Francisco, quase no finalzinho da sua vida, compreende que ele precisa fazer o movimento da alma, perdoa e que vivencia o reino prometido, né? E nesse momento, ele vivencia através do perdão, experimenta, em italiano, diz a sádia, experimenta o sabor do reino na sua alma. E quando Francisco, ele faz o movimento do perdão, no seu coração, o que é que acontece? brota imediatamente um dos textos mais belos da literatura italiana, que é o Cântico das Criaturas, nos mostrando, né? Que, como eu posso dizer, que aquele processo é tão importante que é só perdoando os homens que a gente vai poder fraternizar com todas as outras criaturas. E veja bem, não é que Francisco não era aberto à fraternidade, não é isso que eu estou dizendo, mas todos os biógrafos dizem que quando ele entrava em crise, ele já não ouvia mais o cantar dos pássaros, ele não ouvia o sopro dos ventos, ele se desconectava com esses sinais da natureza, e ele não conseguia perceber Deus, né? Mas no movimento do perdão incondicional, Francisco se abre amorosamente a todas as criaturas e canta em uníssono com todas elas o canto sublime de louvor a Deus, né? Então isso aí é um experienciar do reino de Deus na Terra. Nossa, Adri, muito lindo, a gente agradece demais por essa, por esse dia de hoje, por essas reflexões sobre o perdão, que nós possamos aproveitar esse mês de agosto para trazer essa passagem para a nossa vida, né? e fazemos essa reflexão, estamos precisando perdoar, estou precisando ser perdoado, estou precisando perdoar a mim mesmo, né? E o que que você poderia deixar para os nossos ouvintes, assim, breves palavras, porque o nosso tempo acabou e desde já já te agradeço, viu? Eu, em vez de dizer amêmonos uns aos outros, eu digo perdoêmonos uns aos outros, como o Cristo nos perdoou na cruz e como ele continua nos perdoando até hoje, né? Pai, perdoe, eles não sabem o que fazem, né? Isso mesmo, muito bem lembrado. Ai, minha amiga, muito obrigada, fica com Deus, que Jesus te abençoe, Francisco também, e os nossos amigos ouvintes, a gente agradece sempre a companhia e faz e bem. Paz e bem a todos, obrigada, Chega, obrigada a todos. Fica com Deus, um beijo, tchau, amigos ouvintes, até semana que vem, tchau, tchau.